Na sociedade que a gente está de individualidade e competição, ou que a gente ouve na academia de darwinismo, o conflito de cooperação e até chegar a essa individualidade, que a gente ouve também na academia da simbiogênese. Então até a gente chegar na individualidade do fruto ou da semente que surgiu desse sistema todo, é que no final é o desejo maior da árvore, que você pegue esse fruto e leve esse fruto, e transforme esse fruto. Não que ele caia ali e continue. Esse é um processo natural, mas assim, como homem, como interagente. Então acho que o parafuso mental, assim que eu tenho traduzido aqui entre nós, é que essa individualidade pode surgir da cooperação, e que o bacilo subtilis ali vai ser o predominante depois desse tempo, mas não que os seus cooperantes ali, ou predecessores, perderam. Eles foram incorporados nessa história, nessa memória que o bacilo carrega. Então acho que, não sei se eu me entendi assim, mas a proteômica do subtilis que ele leva adiante, tem essa história que surgiu do radial, assim. A gente tende a olhar as coisas como linear, cartesiana, né, separada aí nos seus campos. Mas o negócio é assim, cósmico, né.